Fala aí galera, Hayashi aqui, usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 4, mais um de multiplayer, vocês vivem pedindo pra eu fazer mais comentários ao vivo, então estou aqui eu já praticamente, sei lá quanto tempo, já estou a várias partidas seguidas tentando fazer uma gameplay ao vivo na Nuktan, agora que ela saiu no PC, tá? Tá? Então caiu agora a zona de conflito, vamos ver se vai dar bom ou não, tenho jogado TDM, Domination, tudo em sequência aqui, tá difícil pegar uma gameplay realmente decente, essa daqui já é minha quinta tentativa, mas vamos que vamos, pelo menos no PC eu consigo me divertir um pouco mais, tá ligado? Eu até tenho feito uns scores, tenho feito bastante kills, mas eu tenho morrido bastante, aí me incomoda, eu acho que não fica legal, me estresso, e eu tenho jogado muito com o Fire Break, então é com ele que a gente vai, porque eu já falei pra vocês, eu já adiantei, Nuktan, nesse começo principalmente agora que a galera tá entendendo como ela funciona no Black Ops 4, vai ser expand especialista, então você tem que usar os mais fortes, E eu considero que os mais fortes pra Nuktan são a Battery, o Fire Break, o Torque e o Ruin, cara, eu acho o Ruin muito underrated até pra Nuktan, porque ele usa o gancho e você consegue tirar os campers da janela muito facilmente, eu gosto muito de usar ele, mas quando cai TDM ou Q Confirmed, quando cai modo de objetivo, tipo zona de conflito, eu prefiro um especialista mais de objetivo, falando nisso, vamos direto pra cá, beleza, foi o primeiro, meu time veio junto, show de bola, Ok, ó, é bom, o bom do Nuktan no zona de conflito é você já dominar o primeiro ponto rápido, ficar com bastante tempo com ele, volta aqui meu Gamigo Alado, volta aqui meu Gamigo Alado, tá, agora não tem ninguém no ponto e eu não vou voltar pra lá, porque agora é hora de recuar, porque eu já fiz bastante kill, já tô próximo do meu Streak, eu tô com Streaks bem altos, Vocês vão notar que meus Streaks são altos, o meu primeiro Streak é o Hellstorm, depois eu tô de Mantis e depois eu tô com o Thrasher, já pegamos o Hellstorm inclusive, vamos soltar Ó, esse aqui tá sendo um começo promissor, vagabundo, tá sendo um começo, meu Deus, eu não acredito que eu morri pra um cara de faquinha, cara, mano, como eu odeio esses caras que ficam correndo de faquinha, é você mesmo, né, seu berro? Nossa, na Nuktan, então, isso me lembra muito, ó ele aqui de novo, cara, isso me lembra muito, meu Deus, tá todo mundo aqui Mói, 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 isso, meu Deus, por isso que eu adoro Firebreak na Nuktan, no Hardpoint, vagabundo Só vamos, só vamos, já pegou outro Hellstorm, ui, calma, 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 foge, 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 que agora, beleza, já tem um outro Mantis pra soltar Eu soltei o primeiro, não, na verdade, calma, eu não peguei, né, eu não peguei o outro, mano, só peguei o Hellstorm, o cara me matou antes Toma aí, mais um Triple, meu Deus, essa partida começou muito bem, vagabundo, e eu ainda não posso me curar, olha que ridículo Eu já me perdi, eu tenho na minha cabeça que eu tava falando de duas coisas que eu não consegui completar, e eu já esqueci, esse é o problema de comentário ao vivo Eu não me lembro das coisas Pegamos um Thrasher, vagabundo, só vamos Por que que eu botei o Thrasher e não o Helicóptero de Ataque? Porque o Helicóptero de Ataque tá ridículo, além dele tá bem mais caro agora, ele tá 1300, mais caro que o Thrasher Você solta ele, sofre pra caralho pra pegar Beleza, valeu, teammate Sofre pra caralho pra pegar, solta ele E ele, e ele morre, as pessoas destroem Bom, virou o spawn, já vamos pegar essa outra zona aqui Show de boela, show de boela Pô, já soltei um monte de streak, mas a partida tá disputada em termos de score ali, ó Meu Deus, o cara não morre, mano Ah, você não vai me pegar de novo tão fácil não Coitado desse cara, ele tá com, eu acho que ele tá com classe Full Stealth Mas o Fog of War lá entrega tudo Olha lá, olha meu Thrasher É que na Nuck Town, esses skill sticks aéreos são bons, né? Mas não é todo mapa que o Thrasher faz isso Mas pelo menos o Thrasher ninguém derruba Essa é a parada Pô, esse Hard Point do meio é o mais bosta, velho Toma cuidado, será que eu uso meu Flame Trower aqui? Eu prefiro usar dentro das casas, mas vambora Vambora Tá, ele não morreu, mas deixa ele lá Ele tá com dano de fogo, ele vai morrer eventualmente Eu vou ganhar ponto, porque ele não consegue se curar Por 15 segundos Esse cara não vai durar 15 segundos Cadê as pessoas, mano? Tem um Car Package ali Opa, foi você Mas na verdade não foi, você foi O cara já foi embora Foi você agora Olha esse cara, ele não morreu ainda Não morreu de novo Agora foi Ele não, era o mesmo cara Era esse Profit aí Beleza, virou spawn Já pegamos outro Mantis e outro Hells Mano, essa aqui Não é possível que eu vou conseguir estragar essa gameplay Porque eu sou rei de estragar a gameplay Principalmente na... Na Nuck Town Eu começo jogando bem Aí eu começo emocionado Aí eu começo só a morrer Aí estrago, tá ligado? Pra mim morreu Morreu umas 10 11, 12 ali E já estragou a gameplay Você tem que se controlar Claro Tudo depende de quantos você mata, né? Ius! Nossa, mais um Thrasher Nossa, eu nem percebi Eu nem me toquei que eu tava no Streak do Thrasher E eu fui igual um louco pra cima desse cara E ele podia ter me tirado do Streak Morre Ele de novo Eu só encontro esse cara Ah, tá Ah, tá Meu Deus Dropshotter, né, mano? Dropshotter Tirando meus Streaks Desde 2010 Até nesse jogo Que é um lixo da Dropshot O nego faz Pior que eu nem posso reclamar Porque ele tá na desvantagem Não, Dropshot Mas eu não... Meu Deus Eu ia falar Eu não tava esperando Não tava esperando esse tiro de Sniper também Foi daqui de cima, inclusive Aí, peguei Otário Ok Beleza Limpamos o Hard Point Eles tão... Eles tão dominando o Hard Point Velho Quer dizer A gente ainda tá ganhando Mas... Ó, agora é a hora Ó, ó Ó que da hora Se liga nessa Calma Beleza Aqui Boa Nossa, linda Flash, Gamigo A Flash do Gamigo Foi muito boa Ah, desgraçado Me pegou na Sniper, mano A Flash do cara ali Foi muito boa Porque talvez o maluco Fosse me matar Eu adoro o Fire Break No Hard Point, mano Você vai do lado de fora Da casinha Esses Hard Points Que são dentro das casas Você mata muita gente Com a radiação dele, velho Essa porra é muito forte Bom, vamos ficar aqui Ó, ó o cara dando a volta Ó lá É o cara da faca de novo, mano Coitado Ele tá de Ele tá de Dead Silence Ele tá de Ghost Mas ele Ele é visto pelo Pelo Fog of War, velho O Ghost nesse jogo Tá muito inútil Beleza Ah, olha o Olha o Gamigo ali Querendo fazer a mesma coisa que eu E eu não consegui matar ele Aí, agora foi Tentou a mesma estratégia Que eu Não foi dessa vez Meu Gamigo alado Tá, a gente deu uma Distanciada no placar Eu tô quase pegando Meu Hellstorm de novo Então vamos tomar cuidado Pra não morrer Ui, 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 ui Ih, o carrinho pegou alguém ali Ah, droga Esse carrinho É a coisa mais irritante Desse jogo pra mim No momento Eu não aguento mais Esses Profits Meu Deus É, agora eu fui Muito burro, velho Perdi meu streak à toa Não sei o que eu Andei ali Mano, eles tão pegando Esse Hard Point inteiro, velho Eu não vou entrar ali Sozinho naquela casa ali, não Preciso do time avançando comigo Atrás Meu Deus Os caras ficam um tiro sempre Parece, velho Olha, eles tiraram toda a vantagem Que a gente fez No outro Hard Point Bom, só falta 10 segundos É melhor já se preparar Pro próximo O próximo é aqui Eu acho que é aqui, velho Ah, entendi Que agora o time pegou Então virou tudo Volta, volta, volta Ah, não É aqui Nossa, é o pior de todos Ah, mas o teammate pegou o helicóptero Ó, vamos ver quanto vai durar Ó, tá matando Tá vendo Esse helicóptero Depois do buff Ele ficou muito bom Ele mata pra caralho Mas cai muito rápido Boa teammate Boa, 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 boa Full objetivo Full objetivo Ó lá, já destruíram Tá vendo Caralho Deixa alguém pra mim, gente Caralho Eu só mato esse cara Volta, volta, volta Ah, sério Meu Deus Bom, agora dominaram lá Mas a gente ficou um bom tempo Com esse daí, pelo menos Mano Olha esse spawn, cara Eu fico puto com essa knockdown Porque ela fica spawnando no meio Vocês já perceberam isso? Olha isso, olha isso Já tô nascendo morrendo, velho Vai tomar no cu O Treyarch Mano Isso me dá muita raiva, cara Essa knockdown é a knockdown Que mais tem spawn no meio Eu fico putaço Porque Ah, tá Meu Deus Eu não posso Caramba Eu não posso abaixar Nem deitar na stand Do multiplayer, velho No blackout eles deixam Nossa Ó, começou Começou O streak de morte Comecei a estragar a gameplay Caraca, morre Beleza Foi mais um Nível 53 Escondiram o meu escudo Nem é meu na verdade Contesta aí a área Mano, eu tô com o flamethrower E com o bagulho pra usar Mas Caramba É muito frenético Mas eu não quero usar Eu prefiro usar esses aí Nos hardpoints das casas Boa, boa, boa Tem mate Limpamos o hardpoint pelo menos Já tão lá de novo Ai meu Deus Já tem outro cara aqui Toma porrada Toma porrada Esse jogo tá me fazendo Voltar o A Deus Tá me fazendo voltar A manha da 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 Panic Knife Vagabundo Tá, agora Meu Deus do céu Eu não acredito Como eu odeio Essa granada, velho Agora é a hora De eu usar meus negócios Aqui, ó Vambora Foi você Ah, só tinha um Porra, aí é triste demais Achei que tava o time inteiro Deles aqui Ah, mano Vai se fuder Essa faquinha, cara Como eu odeio Faquinha mais Knocktown, velho Se você usa faquinha mais Knocktown Você é um Otaríssimo Eu lembro No BO2 Quando o Colono Popularizou essa porra Disso ninguém fala Adoram falar Da Balsimberra E Pau de Choque Mas da faquinha Da Knocktown No BO2 Ninguém fala Ó o cara Dando a volta Aqui por trás de novo Já foi E era o maluco Da faca de novo Tá Mano, o placar Tá apertadíssimo Eu tenho que focar Full objetivo agora Meu Deus do céu, cara Essas LMG São muito fortes Vai tomar no cu Full objetivo Vambora, time Já comecei a estragar A gameplay mesmo No score Então Vamos ganhar Pelo menos Uh Pra você também Beleza Tem que usar mais Hipfire, velho Agora vai Isso aqui Olha que delícia Olha que delícia Olha a coisa Que vem ponto Ó Ó 550 pontinho Já foi mais você também Já foram todos os streaks Só vamos, vagabundo É por isso que eu adoro E é por isso que eu tô usando Tactical Mask Essa classe específica Tá sem Mas a maioria das classes Eu tenho botado Tactical Mask Porque ele te protege disso Te protege do arame Te protege da Nine Bang Protege um monte de coisa Uh, merda Caramba Estamos com 90 kills Será que dá pra fazer O 100 mais Ao vivasso Agora eu não quero mais saber Meu Deus Agora eu não quero mais saber Do objetivo Agora eu quero saber De matar Vamos, Mantes Boa, boa Trasher matou mais um Estão tudo dentro da casa Caralho O cara não morre Beleza Mataram pra mim Acho que já virou tudo Ou não Ou não Uh, uh Meu Deus Mata, teammate Mata eles Mata eles Ele matou um Acho que ele matou um só 248 Ah, não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar 97 barra 15 Ah, mas tá valendo Foi quase um 100 mais, né? 100 mais Entre aspas, né? Aquele 100 mais do BO4 Que na verdade deve ter sido Sei lá Eu tô com 97 Eu devo ter umas 75 kills 72 Por aí, na verdade, né? Mas ainda assim Tá valendo Morri um pouquinho mais Do que eu gostaria Mas não dá pra reclamar Não diria que eu estraguei A gameplay, não Foi bastante kill Como eu falei Tudo depende de quantas Que você faz No final das contas Graças a Deus Conseguiu a gameplay Na Nuktan Sério, eu tô tentando Isso aqui faz umas duas horas Vocês não estão ligados Então, eu espero que vocês tenham curtido Eu não sou muito De fazer comentário ao vivo Mas vocês pedem bastante Então eu trago de vez em quando Se você curte mesmo Deixa um like pra eu saber Que o feedback É realmente muito alto E aí, quem sabe Eu me anime e traga mais Desse gênero Beleza? É que geralmente Eu me estresso demais Tentando fazer esses vídeos Tá ligado? Então é isso aí Se você curtiu Como eu falei Não esquece de deixar o seu like E se possível O seu favorito E eu vou então ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o mais Só tem bosta pra variar